E as luzes saem e vamos lá! Eu acho que vocês deixem nos comentários qual que vocês preferiram e no final do vídeo eu vou deixar os dois roncando ao mesmo tempo para ver se vocês conseguem identificar qual é qual. E lembrando, a Ferrari com o seu anúncio do seu carro, o design, está marcada para o dia 14 de fevereiro e já a Mercedes está marcada já para o outro dia, no dia 15 de fevereiro. Assim que a gente ver outros carros, vamos trazer mais comparações para vocês. Se inscreva no canal para não perder nada e nenhuma notícia. E agora vamos para o motor da Ferrari. E agora os dois motores roncando ao mesmo tempo. E agora os dois motores roncando ao mesmo tempo. E agora os dois motores roncando ao mesmo tempo. E agora os dois motores roncando ao mesmo tempo. E agora os dois motores roncando ao mesmo tempo. E agora os dois motores roncando ao mesmo tempo.